Deus provedor, Jeová de Deus O fogo não me queima, Nas águas não vou afundar Pois estás comigo, Não estou sozinho Eu estou guardado, No esconderijo Não estou sozinho, Tu estás comigo Temer porque, Se eu estou Guardado por quem nunca perdeu Batalhas, Seu nome é Jeová Jire, Irás prover de novo Eu creio em Ti Haja o que houver, Venha o que vier Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás prover de novo Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu creio em Ti